Em nome do pai, do filho, do espírito santo Agradeço por estar me escutando Peço proteção pra mim e minha família Das balas perdidas, das algemas, da polícia Das drogas, da fome, da criminalidade Da mesa do legista, nem muito no debate Não ir pro todo ou nada, eu tenho muito a perder Sem DP, sem DP, sem AVC Novamente eu agradeço por me escutar Poderia ser pior, mas o senhor tava lá Aprendi com a falsidade, com a decepção Com as covadia, com as mentira, com as traição Eu não sou um lobo, mal em pele de cordeiro Eu sou um guerreiro, Black Panther, afo brasileiro Venha de frente nas batalhas, mas o soldado Pode pá, quando o bicho pegar todo o seu lado A boca só se cala quando o tiro acerta Rap de raiz na quebra, mente dos menor desperta Sinal de alerta, letal, letra deste indange Rosas de metal onde a maldade vem de range Muflagem, a luz dos anjos, terra maldita, tiro de escopeta Toca na alma pesada igual o hino, muda o destino com o poder da letra Tocando mais no trompeta, plantado na boca, portando a Glock Menor se afunda na lata, cara que devasta tipo Tomahawk Aquecimento global, jornal mandando mentira Todo pobre é alvo e a favela tá na mira Sistema que só tira, conspira, atira sem piedade Não preciso de hype pra rimar realidade A máfia no Congresso mata mais do que a da Itália Onde morre mais preto no Brasil ou na Somália Cortante igual na falha, racismo, preconceito Intoxicando o racista, meu verso é sem anoreto A trilha sonora do gueto segura o grito que vem da senzala Buscando a verdade de Deus pra que meu filho não morra na bala Serpente também fala, o amor pede socorro Vaidade no templo de ouro, prefiro a igreja no morro Mascarado igual zorro, não confio em presidente No mandato mata, favelado igual enchente París da impunidade, comunidade carente Descontando o ódio enquanto descarrega o pente Falso crente, mente igual louco que pastoreia Trago visão de Neruda pra sacar Judas na ceia Na estrada da dor só placa meia, meia, meia Hora de colher todo o mal que tu semeia Andando de blindado, contaminado, o pecado rodeia Esvaziando escola, lotando mais cadeia Um inferno incendeia na pista, demônio tá de macerate Prefiro andar a pé do que correr com iluminati Eu vou chegar pra somar com o meu melhor Nasci, cresci ali na praça do corró Representa, orienta aqueles menor Pra se manter longe do crime, do crack e do pó O inimigo nunca teve dor Andi com a força e a fé de Jô Na caminhada você não está só, só Essa pegada conheço de cor Fugido do disparo da bala Poeta que venda sinzala É voz que nunca se cala, na quebrada chicota estrala Chegando que nem mestre sala Escrevendo minha alma levita Estrategista na batalha, no estilo vietnamita Sagrado que nem na mesquita Quem é medita e quem joga praga nessa terra Só cola e planta maldita A mente exercita enquanto eles estão maquinados Sobrevivi, mas já vi o sangue derramado Lanço meu verso em linha reta, mensagem de conteúdo Já dizia o profeta, a palavra é nosso escudo Mundo escuro, mente vazia, alma gelada Vai segurando a nossa tropa que agora é só rajada Te matam se teu cordão for de ouro Te matam se tua prata é grossa e brilha Te matam se você crescer no rap Maceió te mata, coelho grande na tua mina Mata por conta de gesto, de bala paulada pedrada Não teve ideia pra trocar, uma palavra mal colocada Mervoso na linha o menor, também nunca se envolveu em nada O caguejo foi esfaqueado, só porque é de outra quebrada Na metade, sabe, é um momento de altura Era pra tá em Jacarecica, charlando a boa Olha a porra da responsa que cês me meteram No rua 6, representando o nome de Alagoas Tirou a grana, trouxe a guerra, só girou treta e prejuízo Só vejo morte, jorrando sangue, vários cara homens morrendo nisso Vocês ao certo diz, não passa nada, eu quase não passo NSC A polícia passa, passa e mete bala, você não faz nada, não é fazer o quê? Eu sou todos inocentes que morreram assim Pega quebra o do rap, escapa safado Logo eu que nunca dei, um tapa em ti Logo tu que apanhou na cara dos fardados Os cabeça que essa guerra não tá nem aí Vejo que a faca rasga só entra avião O patrão se cana, mas ela nunca vir O homem não quer saber, eu só quero ser frango A boca só se cala quando o tiro acerta Pra, pra, quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Escrevendo com sangue na estrada deserta A boca só se cala quando o tiro acerta Pra, pra, quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Rap sem papo torto, só ideia reta Apocalipse é isso aqui O livro de Eli só mais um filme Baseado no livro da vida me mantenho firme Decepções amargas, catástrofes no mundo Um povo alienado cada vez mais vai pro fundo Nocivo me deu um minuto e eu aproveitei pra dizer Que hoje estou de luto, o demônio assume o poder E o poder inspira ódio, disfarçado em falsidade Fake news, enganos tolos que não aceitam verdade Dos tempos, muitos vão se corromper Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Eu sei que vou viver Revolução pra mim é gritar quanto você fez Contrário disso tudo é gritar por quem você fez E faz até hoje sem pose, sem clúss Soldados do apocalipse, renasci em 2012 Meu verso inspira a vida, o coiso vai dizer que não Vai dizer que é apologia, liberdade e descensão Pra vocês dentro do meio, eu não semeio esse seio Mesmo que passa fome, honra a camisa de onde vem E se as trombetas tocam o terror escurecendo o céu Canva a caneta, base, voz é nosso papel Arrebatar o povo no lago de fogo, mergulhar os loucos Nesse lodo passam as ovelhas e atola os lobos Só caba da peste contra a peste São os Mad Max, total flex tipo anjos leque São pelos que serve, tô falando ouve aqui de nós Corre até o capeta carrapa do rap E saiba que não é bom se meter a cabeça Nós é tipo cruz e alho, corre de nós os vampiros Se os monstros saem do armário, aí que pega o bicho Vamos no giro, marque no tiro, neles atiro Na calada o nosso grito é no sigilo Errou uma batalha final, no freestyle e tal Entre o bem e o mal, na moral é o rap e tal Chamando no grau, no quintal, territorial Sem tutorial, genial, falando a real Vamos fazendo desse inferno o nosso paraíso Sem prejuízo, sem final, é o nosso juízo Já localizo um local liso Com equilíbrio no escorpião do mal, na cabeça piso É só rima atrasante O Mike é nossa espada e o copo é nos autofalantes O cabalo louco, os cachorros do mangue Dando cargalhadas em tempos abadorantes O inimigo nunca dorme, isso aumenta a minha insônia Mais revolta na caneta, derrubando a Babilônia Sete selos, sete pragas, mil motivos pra lutar Um exército a serviço do leão de Judá Tão plantando Hitler querendo colher Mandela Elegeram um jumento enfiado com suas panelas Oitenta tiros pelas costas, a Marielle e a Marildo A mais de quentos anos favelada é algo vivo Isso aqui é uma guerra e cada um com suas leis Dos dez mandamentos, nove deles eu quebrei Nunca é tarde, pra remissão dos meus pecados Troquei o meu fuzil e pelo rap eu fui salvado Sem dar pepo, sem futuro, espírito covarde Guardei minha pistola e hoje os tiros é punchline Num país intitulado paraíso fiscal Já faz tempo que vivemos terceira guerra mundial O tempo climb, reflexo, vibe Alfa, ômigo, salvo e prime Vem, vem lá Axé chamou Chapa Soldados do Apocalipse Soldados do Apocalipse Brota, 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 impéria, cheque, cola Cabeças na folga, pescoço, degola Dos doze de mola na sola dos quilombola Money, 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 game over esmola Acelera o motor, mili duque por hora No retrovisor sem escavadora Na buga do dor, nem ao cova, é cova Se joga-se embora que a vida explora No plântio de cactos, pólvora, mora, mora Sem colheita vistosa, milagrosa aurora Sem passar a prova, abomina e ignora E chora, revelação como outrora Quem bebeu no mesmo copo, a quem pulmão na mesma cena Brasil, Apocalipse, São Paulo, Alcaída Como nas ambasceres, sabiam que Dos doze que estavam ali, um ia trair Vada de antarais, dá no pinote sem morais Pegaste entendimento que nosso benevai Ou a seis loucos do lodo das entranhas sutirais Seja o que Deus quiser Fui Paz A boca só se cala quando o tiro acerta Pra, pra, quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Escrevendo com sangue na estrada deserta A boca só se cala quando o tiro acerta Pra, pra, quando o tiro acerta A boca só se cala quando o tiro acerta Rap sem papo torto, só ideia reta